Aqui é Jairo Gomes, eu estou aqui no calçadão do Moda Center. Estou aqui com o Luiz Marcolino, é o Lulu de Pão de Açúcar. Ele já foi vice-prefeito da cidade há vários anos e também está nessa luta para a emancipação do distrito de Pão de Açúcar. Lulu, como está o andamento desse movimento todo e o que você acha? Você acha que rapidamente, eu sei que a pretensão é essa, mas tem todos os trâmites legais, mas você acha que Pão de Açúcar já em 2016 elege seu primeiro prefeito? Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer já estar com você nessa entrevista com você. Olha Jairo, isso é um processo que vem ao longo do tempo. Esse processo de emancipações que iniciou por senhor Elias Tavares, que era uma liderança de Pão de Açúcar que Deus já levou, mas ficou o marco dele. Foi na época que dividiu os distritos, fez as limitações, mas isso é ao longo do tempo. Ele tem esse marco de senhor Elias Tavares, senhor Mimim Frutuoso também, que já se foi também, que é ex-vereador do município. Agora, o que eu estou vendo, que agora mesmo é o momento que está mais perto de acontecer. Por que está mais perto de acontecer? Porque tudo que é de requisitos, a nossa vila tem. Tem as firmas registradas, o que existe, tem água empenada, tem posto médico, tem todos os requisitos que a lei pede tem. Mas para isso precisa o enganjamento do pessoal da vila, que está acontecendo. Está acontecendo, todo mundo enganjado, está todo mundo fazendo umas assinaturas, condenando as assinaturas, essas assinaturas é comprovando que o povo está a favor. Depois dessas assinaturas, lá na frente vai vir o plantecito. O plantecito, todo mundo sabe que é votado, é votado em urnas. Então, Jair, eu acho que tem tudo a ver. E eu sou de Pão de Açúcar, que é Taquaritinga, gosto de Taquaritinga, gosto do município. Agora que eu torço muito para me lembrar. Por quê? Porque a evolução já tem Pão de Açúcar, mas virando cidade, uma cidade começada do zero, uma cidade começada sem dívidas, começar com novos concursos públicos para as pessoas fazerem parte do governo, diminuir o número de funcionários, que você sabe que uma cidade nova tem que ser tudo reduzido, que é para começar a caminhar com as próprias pernas. E eu estou torcendo muito, estou torcendo muito com certeza. E, Lulu, você falou muito bem aí no começo, não seria um começo, um recomeço e com estrutura, né? Porque você vê os grandes problemas que as cidades enfrentam, de ensaneamento, na parte de calçamento, a saúde, segurança. Então, isso tudo, Pão de Açúcar, irá ganhar. Eu acho que se começar bem, né? Começando bem, tem até uma música que é de... Nada dá certo começando errado, mas se começar bem, claro que vai dar certo. Olha, vai dar certo... E por um seguinte, olha, você sabe que toda cidade, que seja cidade, que seja vila, que tem progresso, as coisas crescem rapidamente. Tem coisas que, às vezes, o pessoal reclama, mas Pão de Açúcar hoje tem 80% saneado. Pão de Açúcar hoje, o centro é praticamente todo calçado. Por quê? Tem a periferia, que Pão de Açúcar, apesar de ser uma vila, já tem periferia, tem a periferia. Mas é porque, graças a Deus, cresce muito, cresce muito. E o governo do município não tem condições de acompanhar o crescimento também, não. Porque você sabe, você diria por Santa Cruz. Santa Cruz é uma cidade grandíssima para a idade dela. Para a idade dela é uma cidade muito grande. É impossível o governo do município atender pelo menos 80%. Por quê? Porque atende o centro, atende uma rua e fica um bairro, fica outro bairro, o pessoal exige. Mas isso é na lenda. Você sabe o que é uma administração do povo. É na lenda. Então, o que eu quero dizer é que Pão de Açúcar hoje, se emancipando, é uma cidade... Fica uma cidade pequena, uma cidade fácil de administrar. Lá na frente ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Mas hoje, Pão de Açúcar é muito fácil. Porque tem as limitações, né? Vila do Socorro pertence a Pão de Açúcar, Algodões pertence a Pão de Açúcar, Lagoa de Juca pertence ali às valzinhas, mangas, uma parte de Mateus Vieira também pertence a Pão de Açúcar, Calipegas, tem as divisões de Pão de Açúcar, são pequenas, pequenas, então é fácil de trabalhar. A vila em si é uma vila grande, que é uma vila importante cidade, todo mundo sabe. Então, já, eu torço muito, torço muito, eu torço muito e os políticos estão correndo atrás. Agora, a gente também... O meu slogan hoje é que vamos dar as mãos, que seja oposição, que seja situação, porque a política vem depois. Hoje é para a gente se unir, para a gente correr atrás do objetivo, e a política nós fazemos depois, né? O que há o A, o B, o C, você está entendendo? E nessa, você citou de novo a política? Então, eu pergunto, e nessa conjuntura, Lulu é candidato em 2016 em Pão de Açúcar? Nessa conjuntura, eu vou apoiar um candidato. Eu não pretendo, não, porque você sabe, eu já passei por uma administração, eu não tenho nada a reclamar, fico usar ranhões, assim, a respeito de coisas que aconteceram, coisas que eu estou pagando até sem dever, sobre até aquela cassação que houve, nossa, que aquilo foi uma montagem de oposição, aquilo é passado, mas é um passado que está na minha lembrança, porque eu fiquei com herança de 70 mil fios para pagar, e eu estou pagando, que gerou de justiça, deu mais de 100 mil reais, e eu estou pagando, eu estou pagando, graças a Deus, Deus está me dando de uma maneira, eu estou pagando, quer dizer que é passado, mas está na memória. Então, eu não pretendo mais ser candidato, não, Jair. Eu pretendo, eu não sou, eu vou sair da política, não, quem quiser pensar que eu sou cachorro morto, que é só chutar, não, eu estou dentro da política. Agora, como candidato, eu não pretendo, não. Hoje, hoje, eu não pretendo, não. Hoje, né? Porque a gente nunca dizemos amanhã, né? Amanhã, amanhã é um novo dia, mas hoje mesmo eu não tenho 1% de vontade, não. Falar a verdade. Então, nesse sentido, então, hoje, é isso aí. O futuro a Deus pertence. E, como dizem as raposas políticas, dizem que a política é igual a nuvem. Ela é fácil de mudar de direção. Mas, Lulu, então, eu disse que não ia falar muito em política, mas, esse ano vindouro, será a eleição de presidente, governador e tudo mais. Você continua no partido do governador, apoia os candidatos de Evilásio. Como é isso, Tô? Eu continuo no partido. Inclusive, Jair, hoje eu estou sem sigla. Eu estou desfiliado. Eu estou sem filiação, porque eu me filiei de um partido aí, que eu não vou dizer nem a sigla, mas, eu saí dessa sigla. Eu posso até me filiar somente por consideração. Inclusive, eu, sem ser no ar, eu estava lhe dizendo que o meu candidato a deputado federal é Bruno Araújo. Isso aí é uma coisa que, além dele ser uma boa pessoa, é meu amigo, ele tem uma certa consideração a mim, e Evilásio também está apoiando ele. Agora, o estadual, eu não sei. Eu falo a verdade, eu não sei quem eu vou para o estadual ainda não. Eu não sei, porque vai rolar, eu estou citando o federal, porque até isso aí, eu já falei com o prefeito, já falei a Zeca, que eu vou estar com o Bruno, mas o, estou no partido do prefeito, mas o estadual ainda fica, talvez eu esteja com o Diogo mesmo, sabe, e quem sabe, quem sabe é o grupo, o grupo, porque eu sou muito grupo, porque política sem grupo não vai, você não sabe disso, né, porque a base da política é como a nossa casa de morada. Como é que você começa uma casa sem fazer a sapata? Então, eu sou muito grupo, porque um andorinha só não faz verão, então eu estou aí, estou observando, de longe, entre aspas, que de longe eu não estou nada, eu estou acompanhando essa trajetória, e assim por diante. Nessa conjuntura toda, você falou em grupo de Itacoaratinga, e o prefeito Avilares fez uma junção agora, até um tanto polêmica, bem criticada, e até bem festejada também, que foi com Demi. O que você achou daquela junção? Olha, aquela junção com Demi, Demi, ele mostrou a posição dele, na reação passada, ele roupeou com o grupo dele, e só por questão de partidária, não veio para o nosso grupo. Ficou como candidato, e fez a campanha dele, que não teve muito êxito, mas só que ele é um homem, um homem, ele é uma liderança civil de Itacoaratinga, ele veio porque enxergou o trabalho do prefeito, que o prefeito é um bom administrador, eu defendo ele, não é porque eu sou do grupo não, porque se não fosse um bom administrador, eu também não defendia não, eu defendo o prefeito de Magos de Lenha, porque por um trabalho que ele está fazendo, não em Bola de Açúcar, no município, no município. Então, essa conjuntura tem tudo, mudou um pouco para melhor, para melhor, o partido ficou mais forte, que Demi é uma grande liderança em Itacoaratinga, que ele é uma liderança mesmo, e é gente boa, e não é porque ele veio para o partido não, porque ele já era meu amigo, e eu sempre achei ele como gente boa, porque se não prestar, eu posso não dizer, mas eu não digo que é gente boa. E a gente, vê também, no campo da especulação, que o candidato, a prefeito, pode ser a candidata, pode ser uma mulher, você também vê nesse sentido? Olha, eu estou vendo, na própria Itacoaratinga, não dá para isso aí, agora que sempre, eu escuto o prefeito, ele dizer o seguinte, que, os pré-candidatos que tem, faz parte do governo, se você quer decolar, se você quer aparecer em uma pesquisa, que trabalhe, trabalhe para mostrar o seu trabalho, eu acredito que está certo, assim, até agora, eu não percebi que a Vilasa botar o braço por cima de ninguém, assim, como candidato, trabalho, trabalho, que tem o apoio, mas está dando mesmo para ser uma mulher, isso aí, a gente está vendo. então, todos têm a mesma, você vê, na sua visão, você vê que todos têm, o mesmo tratamento do prefeito, e ele, como você falou agora, quem quiser ser candidato, se sobressaia, é isso? É, mais ou menos assim, sabe, porque, principalmente, se pão de açúcar se emancipar, né, porque, com a emancipação de pão de açúcar, aí, vai se dividir os poderes, né, os poderes vão se dividir, aí fica, tá com a emancipação de pão de açúcar, aí, o que eu quis dizer, é que a Vilásio, ele, agora, no momento mesmo, que é o primeiro ano de governo do segundo mandato, né, agora mesmo, ele não tem, assim, um candidato específico dele, não, não tem, aí, aí, por o que eu vejo ele dizer, que, as pessoas, que, que querem, que já são pré-candidatos, que querem, que despontar lá na frente, que, que apareça na sua secretaria, assim, apareça o trabalho da secretaria, que faça, que corra atrás, porque, você sabe, uma secretaria em boas mãos, ela anda, ela anda, agora, se for um mau administrador de uma secretaria, quer dizer que essa pessoa também é um mau administrador, de um, não é um bom gestor, não é uma boa gestora, mas, isso aí, cada qual que corra atrás, em seus objetivos. E, nesse sentido, de segundo mandato, Lulú, você vê, o primeiro mandato, tudo é novo, a pessoa, parece que o prefeito trabalha mais, e tudo mais, o segundo mandato, parece que dá aquela, uma freada maior, ou você não vê desse jeito, você vê que, o mesmo ímpeto de Evilásio, continua, e, e as mudanças estão sendo feitas, e a qualidade de vida das pessoas estão melhorando. olha, Jair, as pessoas verem, que no segundo mandato, o prefeito trabalha menos, mas não é não, porque no primeiro mandato, a casa está mais desarrumada, aí ele acelera mais, faz das tripas do coração, no segundo mandato, pronto, você vê agora, o Mano e Açúcar, está com uma creche, de um grande porte, de vento e poupa, está, está presto a terminar, tem um posto métrico, que é um posto métrico, um PSF, lá nos Badoque, que já está em, em vento e poupa, foi calçado ali o centro, a limpeza está sob controle, o saneamento de Pão de Açúcar, está quase 100% saneado, então, isso é coisas que, aí, só que, é, eu sou de Pão de Açúcar, mas eu defendo o seguinte, que o prefeito, trabalhar, não é trabalhar em Pão de Açúcar, nem estar quarentinho, trabalhar no município, não é só Pão de Açúcar, nem estar quarentinho, nem Vila do Socorro, nem práticas que precisam, das obras públicas, não, é município todo, então, a gente Pão de Açúcar, vem Pão de Açúcar, mas, poxa, a fatia tem que ser, tem que ser dividida, isso é um bolo fatiado, então, eu estou, eu, eu, eu mesmo, eu acho, que o Évilágio, é um administrador de mão cheia, é um bom gestor, é porque, você sabe, esse FPM cortado, está vindo quase 50% a menos, rapaz, esse corte, parte de todas as prefeituras, aí, quando é uma prefeitura, do grande porte, financeiro, aí, sobrevive, né, mas, o município, como está claridinho, a boca é quente, viu, a boca é quente, porque, porque não tem recurso próprio, o recurso próprio é, é pouquíssimo, aí pronto, aí soco, mas, quem está fora da administração, não sabe como é que funciona, mas, eu, 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 eu estou fora também, tem a diferença, mas, eu já passei por uma administração, eu sei, eu sei como é essa dificuldade, é dificuldade para tudo que é de coisa, você, é, você acompanha, mais ou menos, esses comentários, essas coisas, você sabe, como é que, que, que é a coisa difícil, para, para trabalhar sem dinheiro, né, você sabe. É verdade, agora, o governador, que sempre é citado, em todas as, as falas do, do prefeito e da, e dos vereadores de situação, como atuante, você acha que o governador está dando essa devida cobertura ao município de Itacoartenga e toda a região? Não, para falar a verdade, o governador, a nível de Itacoartenga, o prefeito, corre atrás muito, muito, agora o prefeito está correndo a nível de Brasília, e está conseguindo, o negro é habilidoso, agora a nível de estado, a coisa está devagar, viu, eu não vou, eu mesmo enxergo assim, que, que o, 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 o governador do estado, não está, olhando muito para o nosso município de Itacoartenga não, isso aí, isso é uma verdade. Olhou muito agora com a fiscalização, não foi? Aí, é, puxando a, é para fazer a fatura para a campanha, né? É, a gente, a gente se ressente muito, e você vê que, aqui mesmo, o exemplo que a gente está vendo aqui, você também, você, você vem daqui praticamente, né? O seu comércio é quase, quase todo em Santa Cruz, e a gente vê que você tem bancos aqui, e ponta aqui, no modo assento, e no modo, e no poeiro. Eu tenho um barraco ali, inclusive, já tirei, porque, é, para tirar, para reconstruir, isso aí, está acontecendo aqui, né? Porque, isso, agora, isso, graças a Deus, né? É uma grande obra, uma grande verba que o, que o prefeito aqui conseguiu, agora eu estou falando a nível de Itacoarentena, está, para Itacoarentena, está devagar, a nível de governo do estado, viu? Mas também, se ele fizer uma grande obra aqui, e botar uma fiscalização muito grande também, aí dá com a mão e tira com a outra? É, é uma tapa, não é nem uma tapa de lua, é uma tapa com um galho de facheiro, né? Porque antes da pessoa se organizar, já quer cobrar a fatura. É, mas existe, existe isso aí, né? Porque, é, é, dá com a mão e depois puxa com as duas, né? Isso aí, isso aí é coisas que, que é, sem dúvida vai acontecer, né? Mas, mas, está vindo essa eleição de presidente, ele é, um pré-candidato a presidente, o governo, o governo, próximo, já não é mais ele, né? Ninguém sabe quem vai ser, se é, se vai ser o sucessor dele, se vai ser a opulsão dele, aí pode ser, é outra cabeça, né? Aí, eu posso dizer que, 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 e nessa conjuntura toda, conjuntura toda, Lulú, você vai votar, no, no, candidato do governador, Eduardo Campos? Olha, é, deixa, deixa rolar, isso aí é uma coisa que eu, 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 eu não tenho, eu não tenho como responder hoje não, porque vai rolar um bocado de coisa ainda, né? Tão fazendo umas alianças, sobe e desce, você sabe, é, 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 é coisa de política, né? Aí, é, outro dia eu já vi um, os comentários que o, que o governador está fazendo, fazendo essa campanha como, pré-candidato a presidente, mas que, essa pré-candidatura dele, eu acho que lá na frente, se não der colar, ele, ele recua, é, é, porque, é, é, atirar com o Rio sem a forma, entendeu? Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, por isso que, que essas decisões deixam com os grandes, os pequenos depois vêem isso. Mas sempre respinga nos pequenos, não é, Lu? Respinga nos pequenos, mas, mas, as decisões já das grandes lideranças, dos grandes poderes, né? Que, que é, de, de, a, 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 o candidato federal, é, senado, e assim, assim por diante, vai uma, mas eu, 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 naquela partezinha baixa, que eu, eu, tô fora da política, eu, eu, não tô, é, eu, não tô, é, 100% fora da política, eu, eu, eu faço parte da política, agora, agora, como candidato, eu, 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 não pretendo mais, mais fazer parte do político, não. Como você conhece toda essa nossa, vivencia aqui, essa, essa administração também aqui em Santa Cruz, o que é que você tá achando desse governo Edson Vieira? Olha, Jair, olha, pra lhe falar a verdade, eu, 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 eu defendia muitos, Zé, e, 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 agora, agora, agora que eu tô enxergando que Edson, como prefeito, ele vai fazer um bom governo, ele tá fazendo, ele vai fazer um bom governo, eu, 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 eu acho que, acho não, tá se vendo, porque você sabe, política, política é política, tem a oposição que não aceita nunca, ver a coisa acontecer, mas diz, não, isso não vai acontecer não, é tosse que não aconteça, mas eu tô vendo que ele entrou, arregaçou a manga, Edson vai fazer um bom governo, vai fazer um bom governo. Aqui a gente, não sei se você nota aí, mas nos blogs repercutem, as rádios repercutem, que a gente tem uma oposição aqui muito atuante, e que pega no pé dele com gosto de gaios. Você vê isso também, e por isso também tem um alinhamento melhor, talvez uma oposição mais fraca, dá mais também ao prefeito que não trabalha, você vê por isso, uma oposição forte, faz com que o prefeito trabalhe muito? Mas a oposição é pra isso mesmo, a oposição é pra pegar no pé de quem tá na situação, porque, porque muitas vezes as obras acontecem, a maioria procura dar oposição, porque a oposição não dá trégua não, não é só aqui não, é em todo município. Eu já não digo na cidade grande, nas capitais, porque as capitais, muita gente vota, que não sabe nem quem votou, pega uma chapa ali no chão, vota em fulano e tal, agora, nessas pequenas metrópoles, que é uma Santa Cruz, que é uma cidade grande, mas ainda tá incluída em cidade pequena, que tem aquela politicagem, né? A politicagem não vai acabar nunca, então, procura da politicagem, é que saia as obras. Lá em Itaguatinga, você vê uma oposição também atuante? Tem uma oposição atuante, mas é menos que aqui, porque, porque o município é menor, o grupo de oposição lá também é menor, você sabe, que tudo, e muitos, às vezes, até cede, cede pra situação, por conta de, às vezes, até, negócio de, 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 né? Você sabe, aquele jogo, aquele jogo da, 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 da política. Aí é uma cidade menor, porque não se compara a uma cidade, um município, como Itaguaringatinga, que chega a 20 mil eleitores, que aqui é o quê? Quase 50, né? Vai chegar a quase 60 mil. Quase 60 mil, aí a diferença é muito grande, mas que tem oposição também, a oposição de pega, porque às vezes, às vezes já, existe a oposição, que, que é pegar no pé com um rabo, bem grande, bem, bem comprido. Eu vou citar quem nem quem não, rapaz, quem tem seu rabo de palha, é difícil de botar fogo no outro, que, que quando bota fogo, é o dele, quem pega fogo primeiro, é o dele. Como você citou no começo, você ainda está pagando, erros que você disse, que não cometeu, que não cometeu, E você vê hoje, também, agora há pouco, um ex-prefeito, depois de coisas acontecidas em 2010, também ser condenado quase dos mesmos termos, inclusive a prisão. Você, o que é que você faz? Qual o balanço que você faz de tudo isso? O balanço que eu faço, que isso aí rola desde 2000, desde o ano 2000, né? Do ano 2000. E aconteceu coisas e coisas, isso é uma das coisas que foi tirada, tirada a casca da ferida agora. Mas isso aí é administrativo, administrativo. O que eu estou pagando, é uma coisa, um crime eleitoral que não existiu, foi uma montagem, vou logo dizer no popular, de cabra safado. Uma montagem de cabra safado, que esses cabra safados sabem com quem é que eu estou dizendo. Que como cidadão, pode botar o pé na minha calçada, agora como político, eu já disse, eu já mandei, eu já disse e digo novamente, não boto o pé na minha calçada não, como político. Agora como cidadão, minha casa está aberta, agora como político, eu não recebo na minha casa não. Então você ainda se ressente muito dessas coisas? Porque eu estou pagando pelo que eu não devo, Jair. Eu estou sacrificando meu comércio, pagando uma dívida que eu não devo. Já pensou numa crise dessa, você pagando mensalmente quase R$2.000 por mês em 60 meses, já pensasse, tirando de um quanto, fazendo sacrifício, fazendo... Para quê? Porque eu sou um comerciante, aí eu digo, mas por aqui, é só não pagar. Puxa, eu vou deixar uma coisa que eu construí há 40 anos, uma casinha para morar, uma coisa, vou deixar ser hipotecado para ir para o leilão, é, vou deixar? Não, eu faço sacrifício e pago. E quem tem um comércio sólido e quer manter o nome limpo, ele faz o direito, né? Olha, eu não tenho dinheiro não, mas graças a Deus eu tenho crédito e eu preciso do meu crédito. Eu preciso do meu crédito. Eu vendo até a papa dos meninos, sabe? Mas pago, pago, eu nunca levei uma cobrada do homem não. Não, então, então isso é, isso é coisas, coisas que é, que é, que é uma coisa que meu pai me ensinou e eu vou levar para o túmulo. Essa, eu, foi, eu montagem, mas eu tenho que pagar. Ô Lulu, com essa bagagem toda que a gente sabe que você tem, com essa, com essa vivência em política e essa articulação, esse conhecimento, você não acha também que é muito cedo não para você dizer que está aposentado e não ir, e voltar mesmo? Eu só fecho os olhos quando, quando, agora já está bom, tem que enterrar, mas enquanto não, eu estou batendo os olhos aí. Então, a gente não, você não está aposentado politicamente? Não, não estou pendurando a chuteira não, mas é porque no momento mesmo eu não tenho pretensões de nada, nem nada. às vezes tem pessoas e dizem, mas rapaz, tu passasse por uma prefeitura, tu fosse vice-prefeita em dois mandatos e tu não tem um cargo lá, eu não quero, não quero, não quero, não quero não, não é orgulho não, é porque tem, graças a Deus, eu tenho o meu comércio sim, tem pessoas mais necessitadas do que eu, que tem o seu, você está dedicando aquela vaga, e quando eu não estou naquela vaga, alguém está ocupando aquela vaga que está, e eu tenho o meu comércio, até meu tempo é curto para fazer parte de uma administração, você está entendendo? Não é orgulho não, é porque, no meu tempo, eu não tenho o tempo, porque a partir do momento que você é um político ou então faz parte de um grupo, de uma secretaria, de uma diretoria, você tem que fazer parte e dar a sua contribuição, você tem que trabalhar, não é só ter uma colarinha branca não, como tem muitos, porque tem a boquinha de, e tem um cargo lá, não vai nem lá, e recebe, mas isso aí comigo, graças a Deus, eu não tenho essa ética não. Então quando você voltar, votará completo, e para poder fazer realmente um trabalho melhor? Não, eu não vou votar não, a ser político não, eu não pretendo não, Jairo, eu estou só nos bastidores, eu pretendo analisar e ver quem é que eu vou apoiar, entendeu? E ver quem é que eu vou apoiar, porque você sabe, que ser um candidato, ser um gestor, não é só dizer eu quero não, tem que ter bagagem, tem que ter tempo para servir o município, tem que ter tempo para correr atrás, e não é só porque fulano de tal, fulano de tal está na política, que ele tem a barra. Por que é que Evil Assa está fazendo o bom governo? Porque ele tem todo o tempo do mundo, porque o ramo dele é a política, ele tem todo o tempo do mundo de correr atrás, de ir buscar, e aí as pessoas dizem, mas Evil Assa está todo mês em Brasília, mas ele não vem de mão abandonando, não, não vem, não vem, Evil Assa, ele é habilidoso, e sempre eu digo a ele, tu sou tão remitente, para ficar, quando a pessoa prometer as coisas para tudo, sabe prometer, porque se prometer e não cumprir, toda hora tu está do outro lado, aí o cara diz, eu vou servir esse negro, que é para me livrar dele, que senão eu não tenho sossego mais nunca, porque ela não cega, então tem que ser assim. Então, a gente, eu que lhe conheço há muito tempo, e sei também da sua capacidade, a gente se ressenta, porque a gente precisa de pessoas experientes, que tenham essa, que tenham vontade realmente de fazer as coisas, e como eu sei que você, filho de Pão de Açúcar, conhece toda aquela região, das famílias tradicionais dali, você tem muito ainda que dá, ainda de bom, de bom em administração, e no sentido político da coisa. Mas, olha Jair, tanto eu faço parte da política, como eu torço muito, para tudo acontecer bem, para a evolução, e eu tenho uma família, eu ainda tenho uma filha, que tem nove anos de idade, então, eu quero o de melhor para ela, já tenho meus netos, entendeu? Então, lá na frente, eu me vou, mas eu quero, eu quero, eu quero ver acontecer, porque não vai ficar meus filhos, não vai ficar meus netos, eu quero ver tudo de bom. eu estou fora de uma candidatura, agora da política, eu não estou fora não, eu tenho um debate, eu corro atrás, eu vou reuniões, eu recebo convite, eu vou atender os convites, que quando você recebe um convite, eu acho que é quase uma obrigação, você ir, que é uma consideração, aquela pessoa está tendo com você, porque eu sou muito grato por consideração, eu citei logo, antes da gente estar no ar, de pessoas que às vezes pensam que, porque você não é mais um candidato, aí você está na paz, a atenção, a consideração, é meio caminho andado, meio caminho andado, eu sou fácil demais de o cabra me ganhar, assim, o cabra, porque se eu ver que ele está fazendo de H, eu conheço, você sabe, você é camelô, eu também sou camelô, o camelô é mala, se ele souber que o cara está arrudindo ele, só para fazer um H, ele sabe, nos olhos dele, ele lê que é um H, você sabe disso, então, eu acredito que o camelô tem um sexto sentido, muito bem aguçado, sabe usá-lo, eu caí no mundo como camelô, eu com 15 anos de idade, e até hoje, quando eu fui vice-prefeito, as pessoas me chamaram, eu digo, eu tenho orgulho de me chamar de celular, lanqueiro, aí eu tenho orgulho, eu tenho orgulho de dizer, Lulú é um lanqueiro, porque eu comecei com 16 anos, e é onde eu ganhei minha bolacha, aí eu sou orgulhoso com esse homem dele. Muito obrigado, Lulú, aí eu falei aqui com Luiz Marcolino, o Lulú, de Pão de Açúcar, para o blog, merece destaque.